e fala galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia do mundo da bola galera exatamente então antes de começar o vídeo já peço que deixem um like aqui que ajuda bastante o canal se inscrevam e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo da bola beleza então vamos deixar de papo e bora para o vídeo galera na manhã desta segunda-feira dia 14 de maio surgiu a notícia do Fox Sports que diz o seguinte Felipe Melo revela o gigante da Serie A que nunca jogaria sim galera o jogador foi o convidado do programa Aqui Com Benja deste final de semana e o volante do Palmeiras apontou o Vasco e explicou o motivo aos 34 anos e com a Copa do Mundo no currículo além de passagens por importantes clubes no Brasil e Europa o volante Felipe Melo tem história e experiência de sobra o jogador foi o convidado do Aqui Com Benja deste final de semana e entre os muitos temas que conversou com o apresentador Benjamin Bach revelou que existe um clube em especial em que ele não atuaria no futebol brasileiro que é o Vasco e o motivo não tem nada a ver com não gostar do clube ou algo do gênero e sim por conta da sua raiz como o próprio jogador explicou demonstrando respeito pela instituição Vasco da Gama revelado pelo Flamengo Melo também sempre deixou clara a relação estreita que tem pelo rubro negro assumidamente o seu clube de infância o volante usou como exemplo o próprio Fernebas arquirrival do Galatasaray clube a qual atuou na Turquia e até hoje é ídolo então galera está aí a notícia o Felipe Melo falou aí no programa Aqui Com Benja que o time que ele não jogaria de jeito nenhum seria o Vasco da Gama galera exatamente então comentem o que vocês acharam dessa notícia e não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sino para você que quer receber todas as notícias do mundo da bola então até a próxima valeu, falou e fui!